Amigo ouvinte, caro internauta, nobre telespectador. Nessas viagens de São João encontrei dois turistas, amigos, um que veio do Rio de Janeiro, o outro que veio aqui de perto, de Pernambuco. O primeiro é aficionado pelas obras de Nia Maia. Ele foi a Campina, veio os pandeiros, é assim que chama os pandeiros de Nia Maia, que fica lá no açude velho. E veio também visitar a estação Cabo Branco, obra magnífica de Nia Maia. E aí ele fez uma reclamação, como é que uma obra daquela está ainda daquele jeito, abandonada, fechada há dois anos, aguardando uma recuperação, porque tem filtração, tem rachaduras, tem vidraças com problema. E ele, que é engenheiro aficionado pelas obras do homem, ele me fez uma pergunta, vocês não respeitam a memória de Oscar Nia Maia? Porque Campina Grande, diferentemente, está zelando a obra. É visitação, é estudo, tudo, enfim. Liguei até para a prefeitura, hoje, João Pessoa, para entender como é que deixa a estação Cabo Branco dois anos fechada. Todos os demais complexos ali da estação estão funcionando. Mas a pérola, a obra mais bonita, o destaque, a cereja do bolo fechada. Me leva a crer que é uma coisa de propósito, que o governo no município deixa para mostrar que houve equívoco, que houve erro de quem construiu a obra Ricardo Coutinho. Ou seja, me provem que não é isso, uma disputa política. Eu até aconselho ao prefeito, ao secretário, que cuida desse serviço. Bote a obra para funcionar e denuncie que Ricardo errou, que foi mal feita a obra, que tem filtração, que foi feita as pressas, alguma coisa. Mas ponha a obra para funcionar. Porque é cartão postal. É um ícone, uma das últimas obras de Niemeyer. Não cabe deixar a obra dois anos parada por burocracia, delicitação e coisa parecida. E o pior é que a gente tenta informação com o município e não consegue. O secretário José Fala é difícil o acesso, anda mudo, calado, há meses. O prefeito é aquele estilo, não está acontecendo nada. Ele tem um discurso indecorado para dizer, não, não é isso. Tem sempre uma desculpa, é o reino da desculpa. Denuncia se está errado. Mete o cacete se está errado em Ricardo Coutinho ou os responsáveis pela obra. Mas abre a obra. Dois anos, uma obra de Niemeyer parada não se concebe. É um crime contra o próprio Niemeyer, a sua obra, e os visitantes que querem ver a obra. Subir lá no restaurante, tudo, enfim. É o apelo que eu faço. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião. O que é a minha opinião? O que é a minha opinião? Legenda Adriana Zanotto